Olá, boa tarde. Este é o Boletim da Prece desta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012, gravado dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil. Os investidores vêm cautelosos nesta quinta-feira e as principais bolsas de valores da Europa vêm operando com uma leve alta, com um certo otimismo, já que agora há pouco um porta-voz do governo grego anunciou que os líderes gregos chegaram sim a um acordo sobre o programa de reforma e austeridade do país. Ainda nesta manhã, o Banco Central Europeu anunciou que decidiu manter a taxa básica de juros dos países que compõem a zona do euro a 1% ao ano, fator que também vem colaborando nesta sustentação dos índices das principais bolsas de valores pular. Neste momento, a Bolsa de Londres avança 0,25%, Paris sobe 0,27%, Milão, ao contrário das demais bolsas, recua, cai 0,2% e a Bolsa de Frankfurt sobe 0,62%. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu em 15 mil na semana encerrada no último dia, no dia 4 de fevereiro, ficando abaixo do esperado pelos analistas. Diante deste cenário, o índice Dow Jones, que abriu nesta manhã com valorização, agora recua um pouquinho, 0,1%. E já no Brasil, o principal índice da BMF Bovespa, o Ibovespa, vem oscilando bastante nesta quinta-feira, já operou tanto em terreno positivo quanto em negativo e agora recua 0,73% aos 65.350 pontos. No mercado de câmbio, o dólar pronto, aquele dólar negociado à vista aqui na BMF Bovespa, vem operando nesta quinta-feira com uma leve valorização, sobe 0,06% a R$ 1,71, mais R$ 9. E o dólar futuro negociado para março de 2012 avança 0,04%, trabalha perto da estabilidade a R$ 1,72, mais R$ 0,70. No mercado de commodities agrícolas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje seu relatório de oferta e demanda para a soja e para o milho lá nos Estados Unidos, mas não indicou muitas mudanças aí quando comparado ao apresentado no mês anterior, no mês passado, em janeiro. Para a soja, o governo norte-americano manteve as estimativas para a safra 2011-2012 do país para as exportações e também para os estoques finais. Já para o milho, a produtividade foi mantida, mas os estoques finais da safra norte-americana 2011-2012 acabou caindo um pouquinho no relatório deste mês para 801 milhões de buchos. Já no relatório de oferta em demanda mundial deste mês, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu as estimativas para os estoques finais e também para a produção de soja e também de milho, principalmente na safra argentina. Mas o fator não vem influenciando muito aí, tendo muito impacto aí nos mercados destas duas commodities. A soja nasce bioti neste momento para março de 2012, avança mais de 1% e opera a US$ 12,45 por bucho. O milho também trabalha em alta superior a 1%, a US$ 6,50 por bucho, isso para março de 2012. E aqui no Brasil, na BMF Bovespa, a soja com liquidação financeira opera com valorização para maio de 2012, sobe 0,54% a US$ 28,15. A saca de 60 quilos e o milho cotado aqui também na BMF Bovespa para o mês de março avança 0,64% e trabalha a R$ 26,92 a saca de 60 quilos. Saiba como assinar os serviços La Prece através do site www.laprece.tv.br. Maros Atrevisan dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil.